Quem não é viciado em comprar nas lives da Shein é porque não comprou ainda, disso eu tenho certeza. Babado. Porque se você já se vicia em comprar na Shein, imagine você comprar na Shein e mais barato do que os valores da Shein. Gente, isso parece impossível, né? Mas realmente existe. E você consegue comprar nas lives e eu compro muito, compro sempre. Assim, é meio que uns achados, sabe? Tem peça que vale a pena, tem peça que é meio que ruinzinha, até porque você paga um valor muito baixo. E dessa vez eu me arrisquei muito e comprei várias roupinhas, várias mesmo. Gente, com preço, assim, tipo de banana mesmo. Vamos lá ver se essas roupas prestam ou não. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e nesse canal da Odica de Comprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Na live da Shein tem todo tipo de peça, desde a peça mais cara, mais barata e todas são com muito desconto. Eu geralmente compro as mais baratas possíveis, porque desde que eu comecei a fazer isso, eu comecei a achar umas peças, assim, tipo que ninguém disse que eu paguei 20 reais. Às vezes eu pago até tipo 10 reais, 15 reais. Gente, é uma loucura. É uma loucura comprar na live da Shein. Pega essa dica aí. E chegaram esses dois pacotes aqui. Os dois foram das comprinhas da live. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Vou começar por esse pacote menor. Eu não sei exatamente o que tem aqui dentro dele, mas eu sei que é roupa, porque todos esses foram roupas. Não tem mais nada. Deixa eu ver aqui. Vamos começar por esse aqui. Ah, não. Gente, eu vou contar pra vocês a história desse vestido. Foi literalmente... Sabe quando a gente vai pra uma liquidação? Que a gente puxa uma peça da mão da pessoa, a pessoa puxa de volta e você puxa de volta. Foi exatamente o que aconteceu com esse vestido aqui. Inclusive, eu comprei dois. Um dessa cor e um outro que era rosinha. Eu acho que deve estar nesse pacote. Gente, eu achei ele muito lindinho e eu paguei muito barato nele. Eu gosto muito de ficar com esses vestidos, assim, básicos, no dia a dia, em casa. E toda vez que eu ia finalizar, dava como esgotada. Eu ia, reiniciava de novo e finalmente consegui comprar. E não comprei só um, tá? Comprei dois, um de cada cor. Vou olhar aqui pra falar pra vocês o preço que eu paguei nele. É tipo surreal, gente. Muito barato. Eu paguei nele R$17. Parece mentira, né? R$17. Não sei se vai ficar transparente. Eu espero que não. Mas o material pra R$17, isso aqui tá um luxo. Tá um luxo mesmo. Gente, ele é bem gostosinho. Parece de algodão, sabe? É um material gostosinho e estica bastante, ó. Deve vestir diversos tamanhos. Eu escolhi ele no tamanho M. A alça é regulável também. E na lateral, ele tem esse traço aqui branco. Sabe aqueles achados que você sabe, assim, que é só uma única vez na vida? É exatamente esse vestido, gente. Eu não tô nem crendo que esse vestido foi o preço que ele foi. Olha como ele é lindo. Ficou bem coladinho no meu corpo. Não é transparente. Pelo menos eu não achei ele transparente. Ele só marca um pouquinho os seios. Mas aí, se você tiver protetor de seio, você coloca ou então coloca um sutiã. Mas olha como ele é lindo. Ele é muito bonito. Certeza que eu vou usar ele. Até, tipo assim, ele pede socorro. Eu adorei ele. Adorei, adorei. A nota que eu vou dar pra ele é R$10,10. Do mesmo vestido do azul, eu comprei esse rosa aqui. Só que esse tava mais caro na live. R$18,00. R$1,00 mais caro. Olha como ele é lindinho, gente. Ele é muito bonitinho, ó. Pra ficar em casa, sabe, no dia a dia, isso aqui é muito útil. Aqui onde eu moro faz muito calor. E geralmente eu passo o dia inteiro com esses vestidinhos assim básicos, sabe? Eu não sei se ele vai ficar transparente, porque ele é rosa. E geralmente rosa e branco são duas cores que geralmente ficam transparentes, ó. Não sei se vai ficar. Eu acho que mais ou menos. Vou colocar pra poder ver. Eu tô me sentindo uma Kardashian com esse vestido. Porque o tanto que ele valoriza o meu corpo não tá escrito. O único ponto negativo é que esse, ele tem um pouco de transparência. Mas eu já tinha imaginado que ele ia ter um pouquinho de transparência. Não é, tipo, extremamente transparente, não. Mas ele é um pouco de nada transparente. Na parte de trás, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele tem um pouquinho de transparência aqui. E também tem um pouquinho de transparência nos seios. Eu acho que não dá pra você usar sem sutiã. Tem que usar um protetor de seios ou um sutiã. Mas somente por conta dessa leve transparência que ele tem, eu vou dar 9,5 de 10. Isso aqui nem eu lembro o que é. Juro pra vocês. O que é isso, mulher? Ah, lembrei. É um cropped. Um cropped, gente. Por quê? Porque a menina só tem cropped no guarda-roupa. Ai, gente, não me julguem. Mas ele tava muito barato. Muito barato mesmo. Eu não tive como, né? Eu tive que comprar. Olha como ele é bonitinho. Pra usar agora no verão, né? Fica muito legal. Ele tem a alça regulável. E também tem forro aqui na parte de dentro. Eu paguei nele 15 reais. Eu gostei desse cropped. Eu não achei ele nada assim, tipo, nossa senhora. Mas pelo menos ele não é transparente. Tem forro na parte de dentro. E ele estica um pouco. Ficou bem justinho. A alça dele é regulável, ó. Isso aqui ajuda muito, principalmente porque a maioria das alças que não são reguláveis fica folgada aqui em mim. Então eu sempre opito por escolher itens que sejam com alça regulável. Eu gostei muito dele, mas não tem nada de tipo absurdo, não. Por isso eu vou dar pra ele nota 9 de 10. Esses valores dessas peças que eu tô falando pra vocês foi o valor que eu paguei na live, tá, gente? Quando vocês forem lá olhar as peças, elas não vão estar por esse valor. Até pelo preço normal. Esse valor eu paguei apenas na live. Tem vídeo aqui no canal explicando como comprar na live. Eu vou deixar pra vocês no final do vídeo como sugestão. Eu também comprei esse shortinho aqui, que é mais pra usar no dia a dia. Eu pensei que ele fosse de moletom. Mas não é um moletom. É como se fosse um moletom bem fininho mesmo. Não é aquele moletom grosso, não. Eu não sei ao certo que material é esse. Mas é como se fosse uma imitação de um moletom, sendo que bem fininho. Não sei se vocês vão entender, mas é mais ou menos isso. Ele tem essa cordinha aqui, que dá pra você regular na cintura. E tem esse detalhezinho aqui na frente. Eu lembro que quando eu fui escolher ele, tinha muito, mas muitos shortinhos assim na live. E eu fiquei louquinha pra comprar todo. Só que aí tinha esgotado e eu só consegui comprar esse aqui. Eu pensei que o material era um pouquinho mais grosso. Mas pelo preço, né, até aceitável. Deixa eu ver aqui quanto foi. Eu paguei 20 reais nele na live. O tamanho é M também. O tecido desse shortinho é muito gostoso de vestir. Bem levezinho e ele é folgado, ó. Nessa parte aqui dá pra regular. Estica bastante. E dá pra você regular aqui. Eu gostei muito dele. Porque eu sou muito suspeita pra falar desse tipo de short. Eu tenho vários e uso todos os dias. Porque é muito confortável, ó. Gostei do tamanho dele também. E pra ele eu vou dar 10 de 10. E vamos de o que, o que, o que é? Roupem os tambores. Segundo pacote. Ai, minha unha dessa vez doeu. Ah, gente, eu não acredito. Eu queria muito essas coisas. Pera, pera. Que vocês vão entender o que é que eu tô falando. Menina, esse pacote aqui tem coisa, viu? Tá brotando coisa até do além. Papel, mais papel. Eu não quero papel. Eu quero minhas cumprinhas. Ó, vamos começar por esse aqui que eu não sei o que é. Ah, uma camisa básica. Gente, camisa básica é uma coisa que não é um dinheiro jogado fora. Porque você sempre vai precisar. E eu tô meio que fazendo um estoque de camisas básicas. Eu tô escolhendo muita coisa pra usar no verão. E eu tenho certeza que camisa básica eu vou usar muito. Essa aqui, eu gostei bastante dela. Ela é bem bonitinha, ó. Aparenta não ficar tão justinha no corpo. Ela é mais folgadinha. Mas o tecido é bem gostosinho e respirável também. Eu escolhi ela no tamanho M. Eu adorei o tecido dessa blusa. Ela é muito confortável e é um tecido respirável. Dá pra você usar muito no dia a dia. Dá pra compor com diversos looks diferentes. Por isso que eu gostei muito dela. Pra essa blusa aqui, eu vou dar 9,5 de 10. Só não vou dar 10 de 10 porque não é uma coisa assim, tipo, super diferente. Tipo, hiper, mega, power, bonita. É uma coisa básica. E eu gostei muito por conta do tecido dela também, porque é confortável. Escolhi duas camisas do mesmo modelo. Eu lembro que quando eu vi, gente, eu sabia que ia esgotar rápido. Eu fui correndo pra comprar essas camisas. E a outra é branca, que eu adoro camisa branca. Mais de manguinha, assim, que dá pra você usar com shortinho jeans, com calça jeans, com roupa de alfaiataria. Dá pra você usar com saia jeans. Dá pra usar com tudo, gente. Dá pra usar amarrado, ensacado, de todos os jeitos. Camisa básica é, tipo, assim, melhor coisa que existe na face da terra. E a branca, não sei se vai ficar transparente. Porém, como ela é de manguinha, dá pra você usar com sutiã. É o mesmo tecido de algodão, mas respirável. Não é algodão, algodão não, tá, gente? Eu falo assim porque eles se assemelham ao algodão. Não é 100% algodão, não. Quando compra, assim, nova, é tão bonita, né? Branquinha, gente. Perfeita. Pena que não fica muito tempo assim. Eu gostei muito dela também. O tecido é bem gostosinho de vestir. Só é mais transparente do que a outra blusa que eu comprei da outra cor. Essa aqui, por ser branca, fica um pouco transparente. Mas como é de manguinha, dá pra você usar tranquilamente sutiã. Eu gostei muito dela. Somente por conta transparência, eu vou dar 9 de 10. Essa live foi a live que mais deu descontos em roupas. Porque cada live tem mais desconto em algumas coisas, sabe? Tem live que é mais em teios de casa. Tem outras que é em roupa. Tem outras que são em maquiagens, roupas infantis e assim vai. Sempre tem peças de todas as categorias, praticamente. Mas, geralmente, eles dão mais desconto em uma coisa específica. E nessa, tava com muito desconto em roupas. Várias roupinhas baratinhas, como essas que eu tô mostrando pra vocês. Obrigada, gente. Esse vestido aqui, eu não lembro quanto eu paguei nele. Eu vou olhar aqui pra falar pra vocês. Nas camisas básicas, eu paguei R$17,00 em cada. Nesse vestido aqui, preto, eu paguei R$21,00. Ele não é de alça. Ah, gente, não é a alça. Isso aqui é pra você pendurar, sabe? Não é a alça, não. Ele é tomara que caia. É por isso que eu tava olhando. Eu comprei esse vestido. Eu não lembrei desse vestido. Eu não lembrava de Iopal. Aí, agora eu lembro. Porque ele é tomara que caia. E ele tem uma fenda aqui, ó. Na lateral. O tecido dele também é fininho. Legal pra você usar no dia a dia. No verão, principalmente. Ele não tem forro. Porém, o tecido parece ser grossinho, sabe? Dá pra você usar. E eu acho que não vai ficar transparente. Pelo menos não tá aparecendo, ó. Ele é bem grossinho. E estica bastante. É um vestido que é muito confortável. Eu tenho quase certeza que ele vai ser muito confortável. Se ele couber no meu corpo, né? Esse vestido merece uma música e uma dancinha. Mulher brasileira é toda boa, toda boa, toda boa. Vai! Ela é toda boa. Ai, ai. Ela é toda boa, toda boa. Ai, gente. Eu não canso de passar vergonha nessa internet. O tanto que eu acertei nesse vestido não tá escrito. Não tá escrito. Ele dá pra usar até pra sair. Eu vou me aproximar pra vocês conseguirem ver melhor. Olha só como ele é bonito. Ele tem esses relevos aqui que deixam ele mil vezes mais bonito. Não tem nada de transparência. Não tem nada de transparência. Se avalorizou demais. É muito confortável porque ele estica, ó. Ele estica bastante. Eu comprei ele em M, mas ele deve caber em alguém que pese mais do que eu. Sem problema algum. Porque ele estica bastante. Eu gostei muito dele. E eu não esperava que ele fosse isso tudo. Juro pra vocês que eu comprei assim, sabe? Aquela coisa que você acha que vai ser mais ou menos. E no final eu me surpreendi. Pra ele eu vou dar 10 de 10. Antes que vocês me julguem, mas eu escolhi esse vestido aqui pra dormir, tá? Não é pra eu sair na rua. Eu não vou sair com uma coisa dessas. Eu nunca devo falar nunca porque eu sempre pago a minha língua. Mas eu comprei ele com a intenção realmente pra dormir. Porque eu acho que ele realmente é um pijama, né, gente? O que é que vocês acham? Ele é um pijama. Olha como ele é de dinossauro. Noé é capaz de ficar o tempo todinho contando a quantidade de dinossauro que tem aqui. Noé é meu filho, tá? Ele tem 5 anos de idade e ele é viciado em dinossauro. E olha como é lindo esse vestidinho. Assim, pra dormir deve ser muito confortável. O tecido dele é bem gostãozinho, sabe? Fica da vontade, assim, de você encostar no rosto. E eu escolhi ele... Qual o tamanho dele? M. A maioria das coisas que eu compro na XM é M. Até que fim eu acertei em um pijama que fosse um vestidinho. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra eu dormir e levar o meu ventinho na bacurinha em paz. Ai meu Deus, por que eu sou tão desnecessária? Gente, assim, eu achei tão bonitinho esse pijama que não... Eu nem sei se é um pijama, né? Eu vou usar como pijama. Mas confesso pra vocês que eu gostei tanto que é capaz de eu usar no meu dia a dia em casa. Eu achei ele tão fofinho, tão bonitinho e muito confortável. Muito confortável mesmo. Não tem transparência, ó. Não tem transparência, gente. Eu tô muito empolgada. Porque o preço que eu paguei nessas peças é, tipo, muito barato. E geralmente eu espero que a qualidade não seja lá essas coisas por conta do preço. Mas dessa vez eu acertei demais. Uma salva de palmas pra mim. Eu mereço. Eu sei, eu sei, eu sei. Pra esse vestido eu vou dar 10 de 10. Ah, não. Ah, não. Isso aqui foi uma guerra. Era a terceira live já que eu tentava comprar esses chinelos. E toda vez esgotava. Toda vez. E dessa vez eu disse, vai ser meu. Esse chinelo vai ser meu. Eu contei os minutos e os segundos e consegui comprar ele. Gente, olha como ele é levinho. Muito, mas muito levinho. Eu sou viciada nesses chinelos aqui. Eu compro em diversos sites diferentes. E eu tenho, acho que são dois, três com esse da Shein. E eles são muito levinhos. Por isso que eu gosto muito deles. E eu adoro branco, né? Branco combina com tudo. É muito bonito. Olha como ele é na parte de baixo. Aqui em cima, ó, é um chinelo retinho mesmo. E tem esses detalhes aqui embaixo dele. A sandália coube perfeitamente no meu pé. Olha como ela é linda. Eu calço 37 aqui no Brasil. Mas lá eu escolhi tamanho 30, 38, 39. Além de que ela é muito levinha, gente. Muito levinha, muito confortável. Eu já sabia que eu ia adorar essa sandália. Por isso, pra ela eu vou dar 10 de 10. Mais roupa pra ficar em casa. Gente, é uma roupa assim que não é muito bonita, né? Mas pode ser confortável. Ó, é um macaquinho. Já tô vendo que ele vai ficar transparente. Provavelmente ele vai ficar transparente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas dá pra ver o meu dedo, minha unha aqui. Eu não sei no corpo como é que vai ficar. Mas ele estica bastante, tá? Se você quiser escolher pra ir pra academia, eu acho que dá até certo também. Esses macaquinhos assim pra ir pra academia é muito confortável. Eu só acho que esse aqui não deve dar muito certo, porque eu tô achando que ele é transparente. Me julguem, mas eu gostei desse macaquinho. Eu tô até com vontade de usar ele pra treinar. Não sei se rola muito, porque ele marca os babados aqui, sabe? Mas ele não é tão transparente como eu esperava que ele fosse. Ele é transparente sim, mas não muito transparente. Se você for colocar aquela calcinha florida, aí vai mostrar, mulher. Tem que colocar uma calcinha assim, sem costura. Uma cor assim, beige. Uma coisa mais sutil. Aí eu acho que não mostra muito. Mas olha, não sei se vai dar pra vocês verem. Que ele tem uma transparência sim. Se eu for agachar, por exemplo, mostra aqui, tá entendendo? Eu sou muito lesa, né? Eu sei. O meu nível de intimidade com vocês é absurdo. Enfim, ele tem um pouco de transparência. Somente por conta disso eu vou dar 8 de 10. Mas eu gostei bastante dele, ó. Gente, eu escolhi umas coisas que nem eu lembrava mais. Juro pra vocês. Nem eu lembrava mais. Eu comprei muita coisa nessa live. Ah, aqui é um cropped. Tomara que caia um faixa, sabe? Aqueles cropped faixas. É um topzinho, na realidade. Não chega nem a ser um cropped, porque ele é reto e ele é curto. Eu não sei se ele vai ficar largo na minha cintura. Ele tá aparentando ser largo. Não sei se... Que tamanho eu escolhi ele? Eu acho que foi M também. Foi M também. E ele não tem forro. Tá na parte de dentro. Pra usar com ele, tem que colocar sutiã. Porque certeza que ele fica transparente. Esse cropped é definitivamente muito transparente. Não tem como você usar sem sutiã. Poderia ter colocado pelo menos um forrozinho na parte de baixo. Que eu acho que ele não gastaria muito, né? Até porque isso aqui é um pedaço de pano. Por conta da transparência, eu vou dar a nota de 6 de 10. Daria pra ter colocado, gente. Um forrinho aqui embaixo e ela ficaria linda. Mas, como tem essa transparência, eu vou dar essa nota. Se alguém chega pra mim e fala, tal coisa vai estar na tendência. Eu vou e faço o quê? Compro logo um bocado. Comprei 3 blusas barra cropped de listra. Porque vai estar muito, muito em alta agora no verão. E eu queria muito, gente, um cropped de listra. Eu não tinha nenhum. Então, resolvi comprar vários. E mais pelo preço que eu paguei. E aí, por isso mesmo que eu quis comprar. Agora, já adianto pra vocês. Viu? Mas que material... Não é muito bom, não. Sabe? É mais ou menos. Uma coisa assim, meio mais ou menos. Não é um material excelente, não. Mas também a pessoa paga o quê? Deixa eu ver aqui quanto eu paguei nele. Paga R$9,00 em um cropped. E quer que ele seja de quê? De algodão, mulher? Se manca, né? Gente, ele foi R$9,00, né? É aceitável. Agora, eu tô achando isso aqui muito curtinho. Não sei se a impressão minha, mas eu tô achando ele muito curtinho. Certeza que essa parte fica bem aqui em cima. E é um material assim. Não é um material excelente. Mas é um material que aparenta ser confortável. Mas eu tenho certeza também que ele é transparente. Eu escolhi ele no tamanho M. Ele vem com essa alcinha aqui, ó. E é bem aberto aqui na lateral. Parece aqueles modelos de cropped de antigamente. E eu também escolhi um na cor vermelho. Eu acho que é do mesmo modelo. Se eu não me engano, eu tinha escolhido o mesmo modelo. Deixa eu ver aqui. É, gente. É do mesmo modelo, sendo que vermelho. Olha como ele é lindinho. Eu gostei. Eu achei bem bonitinho. Inclusive, dá pra você montar vários lookinhos com ele. Com short, com calça, com tudo. Ele é assim, meio que básico também, né? O material é o mesmo do outro que eu mostrei pra vocês. Tá aí que eu gostei desse cropped. Por incrível que pareça, eu achei que ele ficou bem coladinho no corpo. O tecido dele não é dos melhores. Mas assim, cumpre com o esperado. Ficou coladinho no corpo. Não ficou extremamente transparente. Eu acho que dá sim pra usar sem suquião. E eu gostei muito dele. O modelo é básico. Dá pra você compor uns looks e fica super lindo. A nota que eu vou dar pra ele... Deixa eu pensar. 8 de 10. Já esse cropped ficou transparente que não é brincadeira. Não tem como usar sem suquião. Mas o tecido é igual. Eu acho que é por conta da cor mesmo que deixa mais transparente, né? O azul é mais escuro e acaba cobrindo mais. Mas somente por conta da transparência, eu vou dar pra ele 7 de 10. Esse aqui já é outro modelo. Se eu não me engano, esse aqui é uma blusa. Não é um cropped. É uma blusa, só que ela não é uma blusa tão comprida. Eu achei tão bonitinha essa blusa. E já adianto pra vocês que eu gostei bastante do material. Ele estica. E é um material que aparenta ser muito confortável. Tem esse detalhe aqui, ó. De coração, na parte da frente. É de manguinha. E tem como se fosse um decotezinho. Não é tão grande o decote, não. Mas olha como ela é linda. Ela é muito bonita. E pelo preço que eu paguei, melhor ainda. O tanto que essa blusa é linda, é o tanto que ela me dá agonia de vestir. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sempre que visto um tecido, que eu não sei o nome do tecido, que eu acho que é exatamente esse dessa blusa, eu fico meio que comichando, me coçando, sabe? Me dá uma agoniazinha. E essa blusa, ela me deu exatamente isso. Ela é muito bonita, ó. Veste super bem. Gostei muito do modelo dela. Porém, esse tipo de material, eu não sei o que acontece, que eu fico meio que me coçando. Eu não sei se pra vocês seria um legal, mas pra mim eu não achei tanto. Por isso, pra ela, eu vou dar 7 de 10. E por último... Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu não queria que estivesse acabando. Por que que as peças acabam? Poderia ser o dia inteiro abrindo pacotes aqui. Ah, gente, lembrei. Essa aqui é uma camisa de alcinha. Ó, como ela é. Essa alça dela aqui, ela estica um pouco. Ela tem forro na parte de dentro, mas eu acho que mesmo com forro, ela deve ser um pouco transparente, sim. Porque é branca e o tecido não é tão grosso. Ela tem uns relevos que é bem bonito, inclusive. Nem parece que foi tão barata. Essa blusa é um luxo. Ela não tem muita transparência porque o tecido é mais grossinho. Além desse tecido mais grossinho, ela tem um forro aqui na parte de baixo, que é também grossinho. Então, não deixou nada transparente. E ela ficou super coladinha, ó. Esse detalhe aqui dela eu achei um luxo. Eu gostei muito dela. A única coisa que eu não gostei muito é dessa alça aqui, que ficou meio que folgada, sabe? Eu acho que eu vou precisar dar, tipo, uma pinçazinha assim, sei lá. Enfim, vou tentar ajeitar. Somente por isso eu vou dar 9 de 10 pra ela. Mas de resto, ela é perfeita. E essas foram as minhas comprinhas da live da Shein. Comenta aqui embaixo qual dos itens vocês mais gostaram. Não esquece de deixar aqui o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí